Na aventura de hoje, o Pennywise junto com os seus amiguinhos vilões, Hulk e Huggy Wuggy vão acabar querendo sequestrar a Arlequina. Então vai ficar a missão para o Homem-Aranha se unir ao Flash, ou melhor, me unir, e irem atrás da Arlequina grávida para salvá-la das garras desses monstros. Será que o Homem-Aranha se unido ao Flash vai conseguir? Isso você confere lá em Portugal. Tamo junto e bora ver esse vídeo! Cheguei aqui no banheiro para ver aquele teste de gravidez com a Homem-Aranha pediu para eu fazer. Estou até com um potinho aqui na mão e eu vou fazendo um teste. Eu acho que eu vou fazer xixizinho no teste só para ver se vai dar certo se eu estou grávida ou não. O que eu vou fazer aqui? Deixa eu fazer. Ai, ai, peraí. Ai, ai, ai. Pronto. Agora é só esperar para ver se vai dar certo esse teste ou não. Deixa eu ver aqui, pegar já isso aqui na mão, deixa eu ver pelos meus... Pelos meus cálculos, essa pocheta caiu até no chão. Não. Tu tá louca. Ele não tá pra lá, eu tô grávida. Pelo amor de Deus, não é pra eu tô grávida. É, parece que a Arlequina tá grávida. Yeah, chegando em casa, graças a Deus, com a minha namorada. Cadê? Arlequina, tô chegando, meu amor. Oi, minha princesa, como é que você tá? Cheguei do trabalho hoje... Hã? O que é isso? Arlequina? O que você tá apontando essa arma pra mim? Por que é que você fez isso, Arlequina? O que é que eu fiz? Ah, eu vou tô fazendo a mesma coisa que você fez comigo. Você me fez ficar grávida. Peraí, Arlequina. O que é que aconteceu? Você tá dizendo que você tá carregando um filho meu na sua barriga. Olha aqui, olha aqui, ó. Nessa preenchida tá os resultados. E olha, tá escrito... Gra-vida. Não, não pode ser, Arlequina. Eu não estava esperando por isso. E a nossa viagem pras Maldivas. E a nossa viagem pra Ribeirão Preto, pra Fernando de Noronha. Como é que a gente vai poder fazer o nosso casamento? Ah, perfeito nenhum. E agora essa porra carinha desse teste de gravidez tá grudando na minha mão. Deixa eu ver se eu tiro essa joça da minha mão. Eu só tenho 23 anos. Não! Eu vou embora com essa canha, Zé. Calma, Arlequina. A gente tem que lidar com isso juntos. Ah! E eu tô ficando burra. Tô batendo a cabeça no portão já, amor. O que é que a gente vai fazer, seu... Ah, não vai comprar cigarro, hein? Você não pode fugir de casa agora. Por que você corre o risco de ser sequestrada? Por que aqueles vilões tão doidos pra prender alguém grávida? Ah! Por que que eles queriam prender alguém grávida? Por que quando a pessoa é grávida, eles vão sequestrar não só você, mas você e outra pessoa? Eles gostam de sequestrar muita gente. Ai, ai, ai. Tô ficando nervosa já, meu merda. Eu tô vendo que você tá nervosa. Tá. Olha só, Arlequina. Eu acho que é melhor a gente dar um tempo nessa história toda e... Ah, simplesmente agradecer por você estar grávida, sacou? Ah, agradeceu caramba, meu merda. Ai! Eu tô fumando pra ver se eu fico um pouco calma. Eu vou embora. Têm-se a sequestra. Você não pode ir embora. Não, Arlequina, volta aqui. Ela trancou o portão. Ai, droga. E agora? Como que eu posso salvá-la? É, galera. Parece que o Homem-Aranha tá encrencado com essa mulher maluca aí no pé dele. Ainda mais agora que tá grávida. Ai, ai, é. Tem gente que não sabe escolher. Vamos ver o que vai rolar. Né, Homem-Aranha? Eu não posso falar nada. Homem-Aranha que fez cagada. Mas, enfim, galera. Vai deixando o seu joinha no vídeo. Se inscreve porque tem três aventuras super incríveis todos os dias aqui no canal Brick Games para vocês darem muita risada e curtirem de montão essas nossas palhaçadas que a gente faz aqui no mundo do GTA V. Beleza? Então agora, bora assistir esse vídeo até o final para ver a treta que vai rolar porque eu fiquei sabendo que esses vilões estão prestes a sequestrá-la. Ah! Olá, rock malvado! E olá! Por que o Hug-Hug está caído? E a ciclápula? A gente arrumou um céu com inseguranças de merda! E você, Daniel, nem fala direito, né? Eu sou o Penigo, o chefe dessa bagaça! E hoje nós vamos ver se a gente espanca umas grávidas e sequestra elas! Ah! O X está falando, tá ouvindo? Ah! Você vai ter uma última refeição depois dessa coisa que eu tenho. Estou morrendo de fome! Que fome! Ah! Ouviu ele? Agora nós iremos sequestrar uma grávida chamada Alequina, grande leão! Fica aí e dá um jeito nesse bobalhão do Hug-Wug! Ah! 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 Caramba! A gangue dos vilões do Penigo, do Coringo e da Alequino está muito louco! Então, bora ver isso aí e me unir aos flashes Elemental! Ai, grávidas! Ah! 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 Ali tem uma grávida! Tô sentindo, no sentido Pennywise aqui, que é uma grávida! Grávida! Ah! Ah! Eu sou uma grávida e não me pegue! Ah! Vai flutuar também! Ah! Vai flutuar também! Ah! Ah! Volta aqui, clã dos pandas! Eu vou te sequestrar! A única forma de te liberar! Agora eu vou me pegar! Mal para o alto, Alequino! Isso! Vai para as primas, já! Agora calma aqui! Calma aí, que eu tenho que pegar um carro aqui! Tenho que pegar um carro aqui! Ah! 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 Eu sou a mãe da trilagem! Vem, me seguindo! Vem, vem, vem! Entra no ônus da Claro! Entra no ônus! Ih! Ele fugiu mesmo, morto! Ah! Põe na bala, hein! Aí! Sai do carro! Olha aqui, porra! Eu vou ter que te ensinar! Ah, tem um carro parado aqui! Alequino, entra no carro! Calma! Entra no carro! Pronto, onde isso vai? Eu vou te sequestrar, vou te enfiar no bico! Ahahahah! Aonde? No bico! Ah, aqui, ó! Essa é a prisão do PN Igor! Ah! Na verdade, tem que subir aqui esse... Ah, calma! Já vi, já vi! Entra aqui, já sobe aqui, sobe aqui! Ah! Ah! Não adianta querer botar explosivo no chão do carro, não! Vem, ó! Não, Alequina! É que eu quero fazer uma coisa... Sabe o que eu vou fazer agora, Alequina? Vou quebrar a escada e você vai ficar presa aqui em cima, ó! Não! Eu tenho que não ser tanto essa ideia! Pronto! Agora eu sou... Tá presa! Ah! 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 Eu vou ficar de guarda aqui agora, pra nenhum herói unido me livrar! Ah! Galera, a única forma de salvar a Alequina... Agora é o Flash unindo ao Homem-Aranha! Galera, é impossível de alguma outra forma! Vamos assistir isso aí e vamos ver se eles vão conseguir! Ah! O meu sentido aranha está apitando! A Alequina grávida está em apuros e provavelmente é o Pene Igor que está atacando ela! Mas a única forma de eu salvá-la é me unindo a alguém muito rápido! Hã? Flash! Você está consertando o meu portão! Olha só! Isso! Eu preciso... Ele está não pisado! Eu preciso da sua ajuda, Barry! Olha! A gente vai ter que se unir! Ah! Não! Me unir! Não! A gente vai ter que... É! Me unir! A gente vai ter que me unir! Eu e você! Pra que a gente consiga derrotá-los! Hum! Como que a gente vai se unir, Homem-Aranha? Você sabe alguma técnica? Lógico! Eu tenho o Aranha Ambiental das Trevas! Uaaaaaah! Yes! Flash, estamos unidos e agora eu sou super veloz e eu pulo alto! Uou! Yeah! Me unimos! Agora vamos derrotar o Penny Eagle e salvar a nossa... A minha namorada, a Arlequina Grávida! Yes! Galera, eles realmente se uniram e se tornaram muito poderosos! Agora eu acho que eles têm chance! Ah! Penny Eagle! Volte aqui! Socorro! Vou te salvar, ele aqui na Grávida! Toma! Ah! O que aconteceu com você e com o Flash? A gente se... A gente me unir! Toma! Aqui! Matei ele! Ah! Ah! Amor, você me salvou! Como que eu vou descer daqui? Ele explodiu a escada! Eu vou julgar uma teia, amor! Pode descer, pode descer! Ah! Ah! Desceu na teia! Yes! Yes! Parabéns! Ali ainda tem o Hulk do mal e o Hang! Derrota ele! Vamos! Vamos! Pronto! Felizes para sempre! Galera, essa aventura foi uma das melhores do canal do Clã do Brick! Eu espero que vocês tenham curtido! Se vocês curtiram, deixe seu like e se inscreve aqui nos canais do Clã da Gasta Gang! A gente se fala em vários vídeos de Clã dos Pandas, dos tudo! Então, a nossa próxima aventura vai ser muito fenomenal e transcendental! Tchau e até a próxima! Tchau!